Esse é o Lipão Gamer Cagando Lipão Dá um salve pra galera Um salve gente Deixa o like Desafio aceito, Hinaldinho Eu já pesei esse pacotinho E galera, ele tá um pouco mais pesado Eu vou abrir ele aqui E vem o Legend E vem o Legend E aí, bom Já tem um tempo aí Que tá rolando Esse tal de shorts no Youtube Shorts pra lá, shorts pra cá Tá todo mundo fazendo shorts E aí a rapaziada começou a perguntar E você, Dias Gucho Quando é que vai ter shorts no seu canal Quando é que vai ter shorts Do...